Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha, a gente já volta aqui trazendo pra vocês informações, vamos aqui pra câmera 3, não é isso? Informações a respeito, gente, de uma pesquisa desenvolvida por um brasileiro em Harvard que apresenta o primeiro mapeamento dos aspectos jurídicos na jornada das empresas startups no Brasil. E a gente conversa agora com o João Falcão, ele que é investidor da Advisor de Startups, vai conversar com a gente. Então, bom dia pra você, bem-vindo aqui ao nosso programa Através das Tecnologias, João. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer. Então, fala um pouco sobre essa pesquisa, né? Qual o objetivo desse mapeamento que foi feito? É, o objetivo é, eu tenho essa experiência como empreendedor e advogado, então tive a oportunidade de pegar a pesquisa pura na universidade, transformar em produto, ter o time de sócios envolvidos, a gente fazer isso escalar no universo curto de tempo, construir riqueza e a partir daí a gente viu que tinha um método que a gente utilizou pra fazer com que a empresa, ela, com que a startup, ela tivesse sempre pronta, diariamente pronta pra receber investimentos, que é algo muito importante na vida de uma empresa startup. Então, a gente desenvolveu uma abordagem, a gente desenvolveu uma técnica que é como você cuidar, como você tratar das questões jurídicas, legais, institucionais de uma startup pra que ela possa crescer muito e rápido, num curto espaço de tempo e tá sempre pronta do ponto de vista da governança, do ponto de vista, enfim, de todos os aspectos jurídicos, a gente fez, a gente desenhou, a gente fez esse desenho, né? Sim. Que é o mapeamento, então nesse mapeamento a gente pontua 88 aspectos necessários ao longo do ciclo de vida da startup. Então, desde a sua criação, né, vamos dizer, na garagem, né, que é sempre o universo lúdico, as startups surgem nas garagens, mas na verdade são nos laboratórios. Então, desde o laboratório, o que você precisa pensar? Quais os aspectos que você precisa tratar? Aí depois se desenvolve o protótipo, aí você vai pra validação, aí você busca eficiência, aí depois você vai vender, vender, vender seu produto, seu serviço. Em cada uma dessas etapas, o que é necessário estar atento, ter consciência? Ah, são contratos, são impostos, são questões trabalhistas, são questões de propriedade intelectual, é o dia a dia operacional da empresa. Então, o nosso mapeamento, ele buscou ter uma visão holística do todo ao longo do ciclo de vida da startup. E seja pra ajudar a startup que deu certo, que está dando certo e que vai fazer toda essa jornada da empresa que é escalar exponencialmente, ou até mesmo na hora de fechar a startup, que também faz parte, faz parte do modelo de negócio de uma startup. Muitas vezes a pesquisa não se revela é um bom produto, muitas vezes o time tem dificuldades de inserir no mercado, muitas vezes o timing não é o timing certo. Então, faz parte da jornada da startup você estar preparado, de um lado, para receber investimento a qualquer momento e tem que estar preparadíssimo para isso, ou quando se percebe que após alguns anos a startup não decolou, como você faz para fechar sem ter maiores dores de cabeça? Como é que você faz para conseguir fechar e começar de novo e tentar outra e não se enrolar em questões jurídicas e não se enrolar em questões institucionais? Então, esse é o foco do mapeamento, é isso que a gente buscou. O foco dele é para os empreendedores que estão empreendendo hoje, os estudantes das universidades que estão, seja de psicologia, de design, de engenharia, de direito, de economia, que estejam empreendendo dentro do modelo de startup e queiram criar uma startup. Então, o foco é um livro de direito, mas que é feito, desenhado, escrito de forma didática, de forma objetiva, de forma quase coloquial, para que a gente possa desmistificar aí uma série de dores de cabeça que, às vezes, o direito nos traz e viabilizar que a startup encontre um solo mais fértil. A gente sabe aí que o nosso ambiente regulatório, jurídico, não é dos mais simples. Então, esse é o objetivo. A gente queria, a partir da nossa experiência, e não só prática, mas acadêmica, a gente viabilizar e oferecer quase que um manual, quase que um mapa para que os empreendedores, estudantes, professores que queiram se aprofundar no universo das startups tenham aí um caminho, tenham uma direção, tenham uma orientação. João, esse manual de sobrevivência aí das startups que vocês elaboraram, eles estão em um livro, não é isso? Todo publicado, faz parte do livro Law, Direito e Economia do Conhecimento. Exatamente, muito interessante esse livro. Eu queria que você pudesse explicar para a gente quanto tempo vocês levaram para fazer essas pesquisas, como que essa pesquisa foi feita? Ah, ótimo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a pesquisa começa quando eu começo a empreender. Eu sou advogado, eu tenho dois mestrados, um na FGV, o outro em Harvard, nos Estados Unidos, mas sou empreendedor, sou empreendedor hands-on. Já fechei duas ou três startups que não decolaram, uma delas deu muito certo. Então, na verdade, a pesquisa para o livro, ela começa a partir de uma experiência prática. Ela começou a partir do momento em que eu, empreendendo o meu papel no grupo de sócios, era garantir que o meio campo estava organizado e que a retaguarda estava parruda para a gente receber investimento, para a gente passar por um processo de due diligence, que nada mais é do que uma auditoria com foco em compra e venda da empresa. Então, é muito comum a uma empresa startup receber investimentos. Então, a pesquisa começa a partir dessa experiência prática. Cinco, seis anos depois, quando a gente vende essa empresa, essa startup que deu muito certo, eu percebo no processo de venda que a metodologia, a prática que a gente tinha ao longo da vida daquela startup tinha dado muito certo, porque a gente passou por essa auditoria com louvor, com todos os elogios e, a partir daí, eu decidi voltar para a academia, voltar para a universidade e transformar o que era uma prática do dia a dia da nossa empresa, transformar num método que pudesse ser utilizado por todo mundo. Então, na verdade, a gente está falando aí de quase dez anos de experiência prática e acadêmica que envolveu essa jornada de uma empresa startup bem sucedida, que envolveu um mestrado em regulação na FGV Direito do Rio, do Rio de Janeiro, que envolveu um convite para ser pesquisador, professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e que hoje envolve, eu sou doutorando em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco. Então, e já estou pensando na segunda edição, já estou pensando em melhorar, a gente começa a receber feedback das pessoas que estão lendo, das pessoas, e aí a gente começa a encontrar outros pontos ou querer se aprofundar. Então, é uma pesquisa que começou há dez anos atrás e que, se depender de mim, o prazer que dá, continuarei editando, atualizando. E tem muita informação no site também. Na verdade, a gente está lançando o livro que eu mostrei aqui com um pôster, que eu chamo um pôster da Mandala, que as 200 páginas do livro estão desenhadas nesse pôster e está disponível online em nosso site. Tem um material complementar muito interessante no site também. Então, hoje a gente está lançando o livro, a Mandala, que é esse desenho, esse mapeamento e também o site. E o livro, ele é dividido em três partes, não é isso, João? Quais são as partes? O que é que cada uma delas contém? O livro, ele é dividido em três partes. Ele tem uma parte introdutória com embasamento teórico. Então, a empresa startup, qual a origem dela? De onde ela vem? O que hoje a gente define como empresa startup? Quando que ela surge na história e onde? Quais são as suas características essenciais? O que que faz de uma empresa startup uma empresa startup? O que que diferencia de uma empresa familiar ou de uma grande coração? Então, a primeira parte tem um mapeamento, a primeira parte, ela termina com mapeamento que é a fotografia, né? Então, esse mapeamento que a gente fez, ele é a fotografia, né? E aí, a segunda parte é o filme. É o que que você deve fazer em cada momento do ciclo de vida da empresa startup, que é a parte prática. Então, você tem a primeira parte, que é uma parte teórica, você tem a segunda parte, que é uma parte prática, que é manualística, é uma orientação, um passo a passo do que se deve ter em mente, do que se deve fazer ao longo da jornada da empresa startup. A terceira parte é um índice, um índice para aplicar na sua empresa. Então, se você está desenvolvendo uma empresa que tem essas características teóricas, se você está aplicando a parte prática no dia a dia da empresa que você está investindo, na empresa que você está empreendendo, a gente sugere que você calcule um índice de segurança e de eficiência jurídica. Então, com base nas 200 páginas, a gente gerou um índice que, ao final, o ponto de equilíbrio ou a nota máxima é zero. Então, se você não tiver nenhum ponto, significa que você está fazendo a coisa certa no tempo certo. Na medida que você vai ganhando pontos dentro desse índice, pode significar, de um lado, que você está avançando com a empresa, mas não está tratando das questões jurídicas necessárias. Isso te dá insegurança jurídica. Ou então, pode significar também, se você estiver ganhando pontos, que você não está avançando com a empresa, mas está avançando com as questões jurídicas. E aí, isso é ineficiente. Isso você perde dinheiro, você perde tempo, quando devia estar focado na atividade principal, que é a inovação. Muito bom, gente. Olha, eu percebi aí, uma coisa que me chamou muita atenção, né? É que você aí, relatando a sua experiência, que foi passada, inclusive, para o livro, você fala muito bem sobre a questão de fechamento também dessas startups, fechamento de empresas. Isso é uma coisa muito natural, que às vezes as pessoas, o empreendedor, a pessoa que vai lá empreender, ela não tem essa noção de que, muitas vezes, não é na primeira tentativa que a gente vai conseguir o êxito. Isso é natural mesmo, João? Isso faz parte do modelo de construção de uma empresa startup. Raramente a primeira empresa de um empreendedor é a empresa que dá certo. A percepção, por exemplo, no Vale do Silício, que é a meca disso tudo que a gente está falando, na Califórnia, nos Estados Unidos, é que um empreendedor que já teve uma empresa startup, que já fechou uma empresa startup, ele é mais valorizado pelo ecossistema, porque ele já aprendeu, porque ele já tem uma experiência. Então, como a gente trazer esse conceito para o Brasil, sendo que no Brasil, a cultura que se a fulaninha, a empresa fechou, a empresa quebrou, então parece que alguma coisa foi feita de errado, teve fraude, teve roubalheira. E no contexto das startups, não é o caso. No contexto das startups, replica-se o ambiente de laboratório. Você faz a inovação, às vezes aquilo engata, às vezes não é o tempo certo, às vezes as condições outras que não do produto ou do serviço não dão certo. E você precisa saber lidar com aquilo de como tratar aquele fechamento daquela startup para poder fazer de novo, porque muitas vezes o custo Brasil, a dificuldade de empreender em solo nacional, pode comprometer inclusive a saúde pessoal dos envolvidos. Tamanha carga de responsabilidades que surgem com a empresa, para se fechar uma empresa. Então, a gente tem um capítulo específico para isso também, que na verdade nada mais é do que cumprir o mesmo mapa, cumprir o mesmo a orientação. Só que no caso de encerramento, ao invés de você passar por uma auditoria onde vai se haver investimentos, não, você vai passar na verdade por uma auditoria que muitas vezes é do governo. Governo municipal, estadual, federal, que vai em busca de impostos, que acha que houve sonegação. Você passa anos a fios se justificando, apresentando declarações, comprovações. Então, como fazer essa trajetória que é bem sucedida em ambos os aspectos, Então, mesmo a startup que se encerra, eu vejo como algo que faz parte da construção do ecossistema de startups e inovação no Brasil. Então, faz parte de quem quer empreender no âmbito de uma empresa inovadora, faz parte em algumas dessas tentativas não irem para frente, mas é importante também se preparar para esse momento. E a gente oferece isso no livro também. João, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você então pudesse nos dizer como que a gente tem acesso ao teu livro, onde é que a gente pode encontrá-lo. Claro, tudo o que eu falei, tudo o que eu mencionei está disponível no meu site, chama joaofalcão.com.br, joaofalcão.com.br, sem os acentos, né? E aí você lá, você encontra o site, é o site, você encontra o livro que já está disponível na Amazon, você encontra para download grátis o mapa, o pôster esse que eu mostrei com a Mandala, tem uma série de aulas que eu dei sobre o tema, tem vídeos específicos, tem muito material complementar no site, então o site é o melhor lugar para encontrar, é joaofalcão.com.br. Muito bom, João, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então em outra oportunidade, tá bom? Maravilha, eu que agradeço, bom dia, bom dia a todos. Até a próxima. E olha gente, Fernando Palmeira vem ao vivo, volta ao vivo aqui agora no nosso programa, trazendo informações a respeito de uma fila enorme que se formou aqui perto na Mangabeiras, ali na região do Lar São Domingos, é doação de cesta básica, ou seja, a gente vê então o retrato da quantidade de pessoas que estão precisando de cestas, né? Vamos acompanhar então agora ao vivo, Fernando, como é que está a situação por aí? Olha, é triste, muita gente reclamando, aqui são milhares de pessoas, centenas de famílias que vieram atrás de uma feira, uma cesta básica, e para as informações que já colhemos, chegou o seguinte, é que a maioria dessas pessoas estão cadastradas no velho Bolsa Família. E aqui, olha só, essa é a ladeira São Domingos, fica ao lado da instituição aqui, a ladeira é enorme e a fila começa lá, como se diz, na cabeça da ladeira. Olha, são muitas pessoas aqui nessa ansiedade, outras, o Chico já vai mostrar daqui a pouco, do outro lado da avenida, aqui em frente ao São Domingos, nós estamos vendo também centenas de pessoas aguardando, não aguentar o sol, deixar uma pessoa marcando o lugar para ter acesso de novo na fila, quando começarem a atender. Até agora, ninguém foi atendido. E aqui vamos falar com pessoas que estão vivendo esse momento de muito sol. Para cá, primeira senhora, por gentileza. Como é o nome da senhora? É Maria Luciene Silva de Lima. Moro aqui em Maçã mesmo, aonde? Moro no... Na Gota do Cigano. Aqui mesmo no bairro? É. Agora, o que a senhora gostaria de dizer diante dessa dificuldade de ter acesso a essa feira aí? Porque já é uma grande ajuda, né? Grande ajuda essa feira, né? Agora disse que para conseguir essa feira tem de ser o número do NIM, mas eu creio que vai conseguir. A senhora está aqui desde que horas? De cinco horas da manhã. E está com esperança, com fé em Deus, para receber? Estou com esperança, estou com esperança. Um abraço a felicidade, sabe o amigo aqui também? Esse é o meu esposo. Ah, o esposo? É. Bom dia, bom dia, telespectador. Você também está meio nervoso, está aqui do lado? Isso, porque isso aqui é uma falta de respeito, feito com o ser humano. Tem gente aqui que está dentro de dez horas da noite, para conseguir uma feira e sair uma humilhação. Para que estou fazendo essa comunidade. O senhor está aí, tem gente com criança, tem gente doente, tem gente doente. Eu mesmo estou sem mágica, porque para mim não importa não. O negócio é que isso é falta de organização, falta de organização. Tem que de alguém vir organizar. Lá na frente está maior tumulto, se você olhar do outro lado, tem gente até umas horas. Para quê? Para uma feira, isso é uma humilhação. Agora anuncia para os pessoas virem pegar uma feira dessa, isso é uma humilhação. Isso é uma humilhação. Qual é o seu nome? O Hélio Tupalino da Silva. Hélio Tupalino da Silva. Hélio Tupalino da Silva, desde que você está aqui com a esposa, desde cinco da manhã? Desde cinco da manhã. Agora, eu creio assim, que para pegar uma feira dessa não precisa de uma humilhação. Isso é uma humilhação. Tem gente doente aí, tem gente com criança de braço, tem gente chorando, já tem gente com fome ali. Muitas vezes tem gente aí que vem até sem comer, está dentro de ontem aí. E cadê a agüinha aí do órgão público para vir organizar isso aqui? Isso aqui é uma bagunça, está virando uma bagunça aqui. Eu acho que não precisa ter, para dar uma feira, uma humilhação dessa aqui. Já está batendo lá no Jacintinho. Se for, vai terminar, chega lá no Jacintinho. Será que o número de feiras vai dar para esse povo todo aí? Vai não, vai terminar, tem arenga aí, tem briga aí. Vai ter arenga porque não vai ter feira para esse tumulto de gente. Os pessoal estão necessitando agora para essa humilhação, não. Olha, é triste essa realidade. É como diz o jargão popular. Casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. O Lar São Domingos está cumprindo o seu papel social, está distribuindo essas cestas básicas com o pessoal. A grande maioria precisa torcer para que esteja dentro dos parâmetros exigidos para a distribuição dessas cestas, que são feiras desses necessitados. A maioria desabrigados, a maioria desalentados, não tem mais expectativa, não tem posto de trabalho. E essa dificuldade, essa humilhação, porque passa esse pessoal, porque estão passando essas famílias, que muitas, desde 10 horas da noite de ontem, já se encontram aqui. Até o presente momento, não foi registrado nenhuma abertura de portas ou portões aqui do Lar São Domingos para que a distribuição tenha início. É impressionante o número de pessoas carentes que só aqui nesse setor, estão em busca do que comer, em busca dessa cesta básica, ou como eles chamam, dessa feira. É triste, é humilhante, como todos nós estamos sentindo. Muitos já não aguentaram, principalmente idosos, estão do outro lado, aqui da avenida, em frente ao Lar São Domingos, esperando essa expectativa, nessa esperança de receber essa sexta, essa feira. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mara, 20 anos ao lado da comunidade. A gente segue com o Paulo Ani Santos no TV Mara News. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês. Não sai daí! Música 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 Música